Laranjo, eixo é mojubá, eixo, laranjo, eixo não tem pena, eixo não tem dó, eixo não tem pena, eixo não tem dó, eixo não tem pena, eixo não tem dó, eixo não tem dó, de ver seu galo preto apanhar de um carijó, eixo do lodo não tem pena, eixo do lodo não tem dó, eixo do lodo não tem pena, eixo do lodo não tem dó, e ver seu galo preto apanhar de um carijó, e ver seu galo preto apanhar de um carijó, eixo não tem dó, eixo não tem pena, eixo não tem dó, de ver seu galo preto apanhar de um carijó, e ver seu galo Galo preto apanhar de um carijó Reixo do lodo não tem pena Reixo do lodo não tem dó E vê seu galo preto apanhar de um carijó E vê seu galo preto apanhar de um carijó Caveirinha não tem pena Caveirinha não tem dó Deu meia-noite o galo cantou, seu cabrito já perrou Quem é, quem é? É o eixo do lodo que aqui chegou Oi, quem é, quem é? É o eixo do lodo que aqui chegou É uma glória salve o eixo do lodo Ele é o maior alto do lodo Levanta, a lua do cio de pé Oi, do lodo levanta, a lua do cio de pé Deu meia-noite o galo cantou, seu cabrito já perrou Quem é, quem é? É o eixo do lodo que aqui chegou Oi, quem é, quem é? É o eixo do lodo que aqui chegou Salve o eixo do lodo Ele é o maior real Do lodo levanta A lama dos filhos de pé Oi, do lodo levanta A lama dos filhos de pé Oi, do lodo levanta A lama dos filhos de pé São sete velas, são sete catatumas O rei do lodo veio pra levar essa macumba São sete copas, são sete catatumas O rei do lodo veio pra levar essa macumba São sete copas, são sete catatumas O rei do lodo veio pra levar essa macumba Sarabá, sarabá 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 Esse fora pena arrebentou, se for na pena arrebentou Esse fora pena arrebentou, se for na pena arrebentou Eu tava cavocando, cavocando o buraco Quando de repente a terra estremeceu Foi a gargalhada que o eixo do louco deu Quando de repente a terra estremeceu Foi a gargalhada que o eixo do louco deu Quando de repente a terra estremeceu Foi a gargalhada que o eixo do louco deu Eixo do louco, do louco dele é louco Quem é esse eixo que agora eu quero ver? Eixo do louco, do louco dele é louco Quem é esse eixo que agora eu quero ver? Eu sou pequenininho de mim, não passa pouco Quando de repente eu eixo, ele é o eixo do louco Eu sou pequenininho de mim, não passa pouco Quando de repente eu eixo, ele é o eixo do louco Eixo do louco, do louco dele é louco Quem é esse Exu, que agora eu quero ver Exu Lobo, todo ele é Londres Quem é esse Exu, que agora eu quero ver Eu sou pequenininho de mim, não faça pouco Olha que ele é o Exu, ele é o Exu Lobo Eu sou pequenininho de mim, não faça pouco Olha que ele é o Exu, ele é o Exu Lobo Deu meia noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Dando a sua gargalhada Exu do lodo apareceu Deu meia noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Dando a sua gargalhada Exu do lodo apareceu É Laroyê, é Laroyê, é Laroyê É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o Tara dando a sua gargalhada Quem tem fé em Exu do lodo é só pedir que ele dá É Laroyê, é Laroyê, é Laroyê É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o Tara dando a sua gargalhada Quem tem fé em Exu do lodo é só pedir que ele dá Deu meia noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Dando a sua gargalhada Exu do lodo apareceu Deu meia noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Dando a sua gargalhada Exu do lodo apareceu É Laroyê, é Laroyê, é Laroyê É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o Tara dando a sua gargalhada Quem tem fé em Exu do lodo é só pedir que ele dá É Laroyê, é Laroyê, é Laroyê É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o Tara dando a sua gargalhada Quem tem fé em Exu do lodo é só pedir que ele dá Deu meia noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Dando a sua gargalhada Exu do lodo apareceu É Laroyê, é Laroyê, é Laroyê É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o Tara dando a sua gargalhada Quem tem fé em Exu do lodo é só pedir que ele dá É Laroyê, é Laroyê, é Laroyê É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá Ele é o Tara dando a sua gargalhada Quem tem fé em Exu do lodo é só pedir que ele dá Em Exu do lodo é só pedir que ele dá E aí vem o chão do lodo e ele vem da meia comba O seu chefeira, o seu chefe da coma Aí vem o chão do lodo e ele vem da meia comba E aí, agora é, meu senhor E aí, agora é, agora é, meu senhor E aí, seu chefe da cama do seu ventreiro E o chão do lodo, mando E aí, agora é, meu senhor 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 E aí, seu chefe da cama do seu ventreiro E o chão do lodo, mando E aí, agora é, meu senhor 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 A CIDADE NO BRASIL A guerra é a prédita, é o congresso de guerra E os povos que mandaram E os povos que mandaram Que guerra é um lodo E eu amarei 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 Para, 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 para Para, 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 para Parabara, Parabara Vem Vai chamar o, que agora quero ver Vai chamar o que agora quero ver Vai chamar o que agora quero ver Parabara, Parabara Vem Vai chamar Exu que agora eu quero ver Vai chamar Exu que agora eu quero ver Quando chega a madrugada, ajuda o lodo na quimbanda chegar Ele vem do cemitério, vem sair da lua cheia Quando chega a madrugada, ajuda o lodo na quimbanda chegar Ele vem do cemitério, vem sair da lua cheia Exu do lodo, é, seu compadre da quimbanda Exu do lodo, é, vem alegrar muita falta Exu do lodo, é, seu compadre da quimbanda Exu do lodo, é, vem alegrar muita falta Quando chega a madrugada, ajuda o lodo na quimbanda chegar Ele vem do cemitério, vem sair da lua cheia Quando chega a madrugada, ajuda o lodo na quimbanda chegar Ele vem do cemitério, vem sair da lua cheia Exu do lodo, é, seu compadre da quimbanda Exu do lodo, é, vem alegrar muita falta Exu do lodo, é, seu compadre da quimbanda Exu do lodo, é, vem alegrar muita falta Quando chega a madrugada, ajuda o lodo na quimbanda chegar Ele vem do cemitério, seu inferno está de festa Quando chega a madrugada, ajuda o lodo na quimbanda chegar Ele vem do cemitério, vem sair da lua cheia Exu do lodo, é, seu compadre da quimbanda Exu do lodo, é, vem alegrar muita falta Exu do lodo, é, seu compadre da quimbanda Exu do lodo, é, vem alegrar muita falta Exu do lodo, é, vem alegrar muita falta Chuva caindo noite escura Quando ele vem Hoje te escutar o seu lamento Apareceu Vem trazendo todos seus mistérios Almas que vêm no fundo do mar E é macha quem bautizou seu nome A coroa de sobo, ele guardián Aueguide Descansa no fundo do mar Aueguide O senhor do lodo, é Aueguide Descansa no fundo do mar Aueguide O senhor do lodo, é Chuva caindo noite escura Quando ele vem Quando ele vem Pode escutar o seu lamento Apareceu Vem trazendo todos seus mistérios Almas que vêm no fundo do mar E é macha quem bautizou seu nome A coroa de sobo, ele guardián Aueguide Aueguide Descansa no fundo do mar Aueguide O senhor do lodo, é Aueguide Descansa no fundo do mar Aueguide O senhor do lodo, é O senhor do lodo, é Salavaixo Salavaixo do lodo Salavaixo do lodo Salavaixo Sonhei um sonho tão real Meu eixo, meu guardião Me livrou de tudo mal Sonhei 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 Um sonho tão real Meu eixo, meu guardião Me livrou de tudo mal Tava parado Embaixo de uma figueira Vestia a capa Atrasia o punhal na mão Me abraçou E então me deu certeza Que meu pai eixo do lodo Me traria proteção Me abraçou E isso me deu certeza Que meu pai eixo do lodo Me traria proteção Saravá eixo Saravaixo Laroyê Mojo baixo do lodo Traz a checa e se lê Saravaixo Laroyê Mojo baixo do lodo Traz a checa e se lê Sonhei Um sonho tão real Meu eixo, meu guardião Me livrou de tudo mal Sonhei um sonho tão real Meu eixo, meu guardião Me livrou de tudo mal Tava parado embaixo de uma figueira Vestia a capa atrás e alpunhal na mão Me abraçou e isto me deu certeza Que meu pai eixo do lodo me traria proteção Me abraçou e isto me deu certeza Que meu pai eixo do lodo me traria proteção Saravá, eixo, laroyê, mojubá eixo do lodo Traz a xé pra esse lixo Saravá, eixo, laroyê, mojubá eixo do lodo Traz a xé pra esse lixo Saravá, eixo, laroyê, mojubá eixo do lodo Laroyê, eixo Laroyê, eixo, laroyê, mojubá eixo do lodo Seu eixo, seu eixo do lodo Vem caminhando passo a passo, pouco a pouco Seu eixo, seu eixo do lodo Vem caminhando passo a passo, pouco a pouco Mas quando chega, dá seu recado Vence o inimigo, corta em pé de um mau olhado Mas quando chega, dá seu recado Vence o inimigo, corta em pé de um mau olhado Seu eixo, seu eixo do lodo É quem me guia todo o tempo, o tempo todo Seu eixo, seu eixo do lodo Vem caminhando passo a passo, pouco a pouco Mas quando chega, dá seu recado Vence o inimigo, corta em pé de um mau olhado Mas quando chega, dá seu recado Vence o inimigo, corta em pé de um mau olhado Seu eixo, seu eixo do lodo É quem me guia todo o tempo, o tempo todo Seu eixo, seu eixo do lodo É quem me guia todo o tempo, o tempo todo Seu eixo, seu eixo do lodo Vem caminhando passo a passo, pouco a pouco Seu eixo, seu eixo do lodo Vem caminhando passo a passo, pouco a pouco Mas quando chega, dá seu recado Vence o inimigo, corta em pé de um mau olhado Mas quando chega, dá seu recado Vence o inimigo, corta em pé de um mau olhado Seu eixo, seu eixo do lodo É quem me guia todo o tempo, o tempo todo Seu eixo, seu eixo do lodo É quem me guia todo o tempo, o tempo todo O eixo do lodo Que garoeta É quem me guia todo o tempo, o tempo todo Seu eixo do lodo Que garoeta Vai caindo lá no cemitério Sai chuva grossa, ou chuva miúda E tá molhando a sua gata tua Sai chuva grossa, ou chuva miúda E tá molhando a sua gata tua Ei, deixa o doando que garo é essa Sai chuva grossa, ou chuva miúda E tá molhando a sua gata tua Se é chuva grossa ou chuva miúda Está molhando a sua casa tua Eu eixo do lodo de garoeta Vai caindo lá no cemitério Se é chuva grossa ou chuva miúda Está molhando a sua casa tua Se é chuva grossa ou chuva miúda Está molhando a sua casa tua Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Arriei o seu marafo, saravei, eixo do lodo Arriei o seu marafo, saravei, eixo do lodo Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Arriei o seu charuto, saravei, eixo do lodo Arriei o seu charuto, saravei, eixo do lodo Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Acendi a sua vela, saravei, eixo do lodo Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Arriei o seu marafo, saravei, eixo do lodo Arriei o seu marafo, saravei, eixo do lodo E na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Na praia deserta eu vi, eixo O meu corpo tremeu todo Arriei o seu marafo, saravei, eixo do lodo Arriei o seu marafo, saravei, eixo do lodo Arriei o seu marafo, saravei, eixo do lodo Quando chega a madrugada, eixo do lodo Na praia deserta eu vi, eixo do lodo Ele vem do cemitério ao sair a lua cheia Quando chega a madrugada, eixo do lodo Na praia deserta eu vi, eixo do lodo Ele vem do cemitério ao sair a lua cheia Eixo do lodo, eixo do lodo 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 Na praia deserta eu vi, eixo do lodo Eixo do lodo, eixo do lodo Ao sair a lua cheia Quando chega a madrugada Chudo lodo na Quimbanda chega Ele vem do semissério Ao sair a lua cheia Chudo lodo, meu compadre na Quimbanda Chudo lodo, meu alegre é nossa banda Chudo lodo, meu compadre na Quimbanda É uma negra a nossa banda Já vem chegando, tá certo e catacumba Já vem, é show do lodo, o rei está na tumba Já vem chegando, tá certo e catacumba Já vem, é show do lodo, o rei está na tumba Auraê, auraê, meu senhor Auraê, auraê, meu senhor Nasce aqui na casacumba do cemitério É show do lodo, o rei está na tumba É show do lodo, o rei está na tumba Já vem, é show do lodo, o rei está na tumba É show do lodo, o rei está na tumba Já vem, é show do lodo, o rei está na tumba É show do lodo, o rei está na tumba É show do lodo, o rei está na tumba É show do lodo, o rei está na tumba É show do lodo, o rei está na tumba Auraê, 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 meu senhor Auraê, auraê, meu senhor É show do lodo na Umbanda chega, ele vem do cemitério, vai sair na lua cheia, eixo do Lodo é, meu compadre na Umbanda, eixo do Lodo vem, vem alegrar a nossa banda, eixo do Lodo é, meu compadre na Umbanda, eixo do Lodo é, meu compadre na Umbanda, eixo do Lodo vem, vem alegrar a nossa banda, eixo do Lodo na Umbanda chega, ele vem do cemitério, vai sair na lua cheia, eixo do Lodo é, meu compadre na Umbanda, eixo do Lodo vem, vem alegrar a nossa banda, eixo do Lodo é, meu compadre na Umbanda, eixo do Lodo vem, vem alegrar a nossa banda, eixo do Lodo é, meu compadre na Umbanda, eixo do Lodo vem, vem alegrar a nossa banda, eixo do Lodo é, meu compadre na Umbanda, eixo do Lodo vem, vem alegrar a nossa banda, eixo do Lodo é, meu compadre na Umbanda, eixo do Lodo vem, vem alegrar a nossa banda, eixo do Lodo é, meu Obrigado.